Olá, bem-vindos ao canal Escola de Fado de Coimbra. E hoje tenho um exercício em Dó maior para vos ensinar. O meu nome é Ricardo Gordo, sou atualmente professor de guitarra portuguesa no Conservatório Nacional de Lisboa. Sou licenciado em guitarra portuguesa e tenho já alguns trabalhos a sol editados, sempre numa variante mais instrumental. O meu objetivo com este instrumento, atualmente, consiste em aplicá-lo em sonoridades fora do Fado, seja na música eletrónica, seja do Rock, nesta modernização da guitarra portuguesa. Para começarmos este exercício, vamos assumir a posição de Lá menor. Sendo a terceira menor do acorde de Dó maior, tonalidade do exercício em questão. Estamos com a afinação de Lisboa e peço atenção especial para a técnica e padrão da mão direita. Ou seja, respeitar o vai-vém, sempre, até por uma questão de coordenação e velocidade. Peço especial atenção para o glissando no final desta melodia, até por uma questão de expressão e para tornar a melodia um pouco mais guitarrística. E para terminar, sendo que temos uma guitarra portuguesa e temos uma ordem com duas cordas, podemos utilizar esta técnica. Que é uma técnica bem portuguesa. Podemos utilizar sempre esta frase para terminar uma peça em Dó maior, sendo que também podemos aproveitar quando estamos na tonalidade Lá menor. Façam bom uso desta frase e boas guitarradas. Façam bom uso desta frase e boas guitarradas.